Gente, tá começando mais uma edição do Papo Mix, uma edição muito especial, diretamente da Itália, pro Brasil, Francisco Runiero. Tudo bem, Francisco? Tudo bom, muito obrigado. É Francisco mesmo, né? Você sabe que ontem, eu não sei você, que as pessoas falam assim, é Francesco, aí vai, aquela coisa toda. É espanhol, quem me batizou foi um italiano, mas que vive na Espanha, daí é Francisco. Mas na Itália eles me chamam de Francesco. Francesco. É. Podem chamar como quiser, Francisco, Francesco, ou eu gostosão da internet, que é bem-vindo, né? Muito obrigado, eu tô muito feliz, é um prazer enorme estar aqui. O celular tá caindo no chão, de tão prazer, tão nervoso que ele tá. É, tão nervoso, mas também. Eu que tô feliz de receber você aqui. Você veio pro Brasil pra tirar alguns dias de férias, né? E aí, quando descobriu que ele tava aqui, lógico que ninguém vai deixar você de férias. Já chamaram pra fazer show, pra gravar o OnlyFans, pra fazer tudo que tem direito, né? É, a princípio era só férias mesmo, e agora alguns trabalhos vieram, eu tô feliz assim, tô muito feliz. Eu vou reiterar de estar aqui, porque eu conheço o Papo Mix, eu me sinto, eu acho que eu venci na vida, porque se eu tô aqui... Ah, para, para! Tô muito feliz de coração, e é isso. Bora trabalhar, né? Tem que trabalhar também. Ah, eu tô aqui nervoso que eu tô gravando com ele, que eu tô aqui, e aí ele vem falar que eu já acompanhava o Papo Mix lá da Itália, foi... Eu pensava, vou pro Brasil, descanso, porque quando eu volto pra lá eu tenho algumas coisas pra fazer, alguns trabalhos, e não. Tem que trabalhar aqui também. Ah, mas que trabalho prazeroso. É, muito bom. Vou contar pra vocês, ele é o nosso convidado da nossa festa pornoispar, que acontece nesse sábado, dia 12, é amanhã, hoje, se você tá assistindo aqui pelo YouTube, X Video, né? Hoje ele tá aqui com a gente na Hot House, né? É a festa sexo ao vivo, interativo, e é o primeiro show de sexo dele em São Paulo, no Brasil também, né? É, no Brasil, vai ser a primeira vez aqui no Brasil. Você já tinha feito show de sexo lá fora, né? Que tem até vídeos aí, né? Lá é uma pegada que as pessoas estão acostumadas, todo mundo interagindo, né? Sim, é... Lá as pessoas participam... Depende muito também da casa. Tem casa que eu trabalhei onde as pessoas não participam, assistem, né? Mas tem a casa também onde nós podemos brincar, né? Com os clientes. Eu gosto. Às vezes você interage brincando de uma outra forma, às vezes conversando também, trocando uma ideia. Mas é bem bacana, eu gosto desse contato. Esse é um tipo de show novo que tá tendo no Brasil, né? No Brasil a gente já tem show de sexo há muito tempo. Você que falou que me acompanha aqui pelo Papo Mix. Logo no início do Papo Mix, eu fui cobrir um show de sexo que acontecia numa boate. E é aquela coisa, os atores se pegavam lá no alto do palco e a gente ficava assistindo aqui embaixo. Eu falo isso porque eu era super fã, adorava ir lá pra assistir, né? Mas a gente viu uma renovação, a gente com a Festa Porno Spa, a gente começou a trazer essa interatividade. Onde o público pode entrar no palco e participar também, né? É, então. Eu vi também, a primeira vez que eu vi foi em Paris. E há muito tempo, eu fiquei também assim, você fica como um cliente, um telespectador, fica muito interessado em querer participar. Eu acho legal. Hoje na Hot House, Festa Porno Spa, sexo interativo, trazendo de volta os gostosões Rico Marlo e Daniel Toro. E aí, galera? Dia 12, sábado agora, na Hot House. Vou estar fazendo show de sexo interativo com vocês e aguardo a todos. Então, venham, não percam. E mais, diretamente da Itália, para um show exclusivo na Hot House, Francisco Raniero. O nosso convidado da Festa Porno está aqui da Hot House. Olha como ele ficou bem à vontade. Espero todos vocês aqui, por favor. Bora se conversar. Sexo ao vivo interativo aqui no palco da Hot House. Lembrando que, além dele, vamos ter também o Rico Marlo e o Daniel Toro de volta aqui com a gente. Maravilha, hein? Um pouco fogo no poteiro, mano. É, mano. É, eu ia se divertir. É o último dia dele aqui em São Paulo. Então, se você quer interagir, quer conferir esse gostosão de perto, ele está empolgado. Não, eu quero brincar com vocês amanhã. Ah, entendi. Eu achei que era comigo, enfim. Com todo mundo. Festa Porno está. Hoje, a partir das nove da noite. Programação exclusiva para o público masculino. Hot House. Rua Nestor Pestana, 27, próximo à Praça Roosevelt. O Francisco é o nosso convidado da festa Porno está, que acontece nesse sábado. Sexo ao vivo interativo aqui no palco da Hot House. Está preparado? Ansioso. Ele está sempre preparado. Por isso que está aí esse sucesso, né? É, eu estou acostumado lá fora, mas eu estou muito feliz. Muito obrigado à casa pelo convite. E eu espero todos os meus paulistas, né? Amanhã para se divertir, para trocar um pouco de... Trocar, trocar um pouco de algodão. Trocar um pouco de experiência. Putaria, né? Isso aí. É isso. As pessoas só pensam nisso. Então, vamos se divertir. Pois é. Você vai estar aqui interagindo com o Rico Marlon, que eu sei que vocês já gravaram algumas cenas lá. Eu vi uma foto no Instagram dele, no seu Twitter também, né? Foi. Eu conheci... Eu vi uma foto do Rico em uma casa lá na Itália, que eu trabalho muito com eles. E eu falei até para o profeta... Perguntei para o profeta, falei como é o Rico e tal. Então, ele é muito profissional e tal. Daí eu falei para ele, eu vou... Ou eu vou gravar ou eu vou procurar ele, porque ele é bem famoso, assim. Quem conhece ele fala bem dele. Até depois que eu postei a foto com ele, o pessoal lá fora já começou a perguntar, tipo, de cor, o que isso, aquilo. Ele é um pessoal muito humilde, né? É, uma estrela. Então, foi para mim uma experiência muito bacana. Tem um cara que adora putaria, né? A gente tem acompanhado ele e que ele não dispensa uma putaria, seja na rua, seja onde for. E ontem nós inovamos. Olha, com o nosso vídeo, porque foi... A proposta foi algo diferente daquilo que eu já filmei até hoje. Não vou falar muito, mas foi... Inovamos ontem. Ah, é? Sim, verdadeiramente. Eu fiquei curioso, agora eu posso saber o que é. Até pede para ele, pede para ele. Fala o que aconteceu, que ele me deixou curioso. Amanhã ele vai estar aqui, eu vou perguntar para vocês dois o que rolou. Agora eu já estou viajando na maionese, como a gente fala aqui. Porque se você... A gente só vê você como ativo. Será que rolou alguma coisa ao contrário? Alguma inovação ressentida? Infelizmente, para algumas pessoas. Infelizmente para mim, porque quando eu olhei o negócio dele também, dá um medo. Né? Mas... O Rico é completo, eu gosto dele, porque ele é tanto bom, indo e vindo, né? Tem um pausão e um rabão também. Meu Deus, é assim, uma bunda maravilhosa. E por isso que é esse sucesso todo, a simpatia com tudo. E você também, né? Está vindo aí... Eu li uma matéria, né? Falando de você, que você vê aí nessa nova leva de atores pornôs, né? Que vem inovando numa pegada mais forte. E é a sua pegada mesmo, né? Foi. Eu comecei praticamente, assim, em novembro. O convite veio em 2019. Daí você fica pensando, fica com medo. Daí chega uma hora, vem uma primeira pessoa, fala, ah, meu, você tem que fazer. Chega uma segunda, daí você começa a pensar. E eu falei, ah, quer saber? Eu gosto de fazer sexo, eu gosto de putaria. Eu vou. E deu certo. Trabalhei bastante. Por isso que eu falei, é férias. Eu trabalhei muito, de novembro até janeiro. Nossa, foram três meses onde você conseguiu dar o nome, né? Fui, cheguei a ir pra Barcelona, assim, quatro vezes. Madri, eu chegava em casa, assim, de pegar uma mala e deixar uma mala e pegar outra e ir pra outro lugar. Conhecer várias cidades, assim, é incrível. Porque daí você conhece pessoas, conhece outros atores, conhece esse universo, né? Eu tô nascendo, nasci agora praticamente nesse mundo e eu tô muito feliz. Não esperava, não imaginava e é bem legal. Que bacana. E eu tô mais feliz por ter você aqui no Papo Mix, né? Te acompanhava lá no Twitter. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.